É a Capsu CNPq cortando verbas da Fiocruz, por exemplo. Imagina que ruim se a Fiocruz não conseguisse fazer tantos testes quanto faz hoje, quanto produz, né? Não conseguisse produzir tanto. Isso é realmente interessante. Se alguém não entendeu o que eu estava falando até agora, que eu estou falando demais e tal e etc. Mas são aquilo, cara. A gente tem que colocar os negócios na mesa. Tem que pensar chato você ir lá e fazer alguma outra coisa, que aqui a gente vai simplesmente sair pensando e falando basicamente vários pontos, colocando eles em xeque. De repente se vocês quiserem a gente foca em algum, mas essas são coisas muito complicadas e estão envolvendo vários pontos. E também o que a pessoa está falando, tanto o nosso amigo do Física Livre quanto o nosso amigo Olavo de Carvalho, esses dois estão pensando em coisas diferentes. E basicamente quando eles estão discursando eles vão conectar coisas diferentes. Eu também estou colocando meu parecer aqui com coisas diferentes também. Acho que daqui para frente basicamente vai ficar um pouco mais acelerado e tal e etc. Acho que não vou parar tanto, mas a gente já acaba de cara com isso agora, basicamente. Então, cara, essa parte de corte e tal e etc. é um pouco mais complicada. Por quê? Ah, você é a favor? Porque você é conservador e tal e etc. Não, não sou a favor. Eu acho que cada estado tem que decidir o que vai fazer basicamente com o seu negócio. Com o seu negócio não, parece até que eu estou falando de uma empresa, né? Mas com o seu território, segundo o que a democracia vai decidir. Então se alguém votou numa pessoa de esquerda, então basicamente eles vão seguir mais políticas de esquerda, tendo lá as universidades e tal e etc. E às vezes até implantando alguma coisa de esquerda dentro dessas universidades. Se a gente pegar um cara que é mais social-democrata, indo até talvez ali um keynesianista, tradicionalista, embora eu acho que isso não exista tanto mais, vamos supor que exista até um partido que tenha isso. Eu desconheço. Ele pega esse método, coloca lá, vai manter as escolas e de repente tirar alguma coisa que tem lá dentro e tirar talvez alguma coisa marxista que tem lá dentro, sabe? Então aí pode surgir políticas e políticas. Inclusive, se eu não me engano, um município, um estado, não lembro qual que foi, acho que foi no Rio de Janeiro, ou sei lá, no Rio Grande do Sul, não lembro. Tá vendo lá, não conheço o cara, nem lembro o nome dele, mas ele foi eleito e ele é um anarco capitalista, só pra você ver. E o pessoal tá bem zangado com ele, porque votaram nele, mas ele tá adotando os métodos estatais. Mas é isso, cara. Você vai ter políticas lá que vão ser desse jeito. E se o cara também conseguir cortar a coisa, beleza, foi a população que quis. Mas eu tenho que dar o meu parecer. Eu acho isso bem complicado mesmo, principalmente em um problema como esse. O Brasil, na sua história inteira, sempre foi estatizante. E isso é um problema, ou também uma solução, depende do cenário onde você tá, que é muito complicado. Por quê? Porque se você ver, desde 1930, desde antes, na verdade, o Brasil tinha já algum estado. Na época do Dom Pedro II, ele tinha lá um estado bem enxuto, mas tinha estado. E depois, em certo período de tempo, só começou a aumentar mais estado. Então, você vê algumas políticas aumentando no período de Deodoro, até o Floriano Peixoto. E quando houve as oligarquias aí, que o negócio deu uma explosão um pouco maior, com coisas mais bem feitas pros políticos. Com o cenário um pouco mais bem construído. E depois que a gente vai passando pra frente, até vagas, aí você já tem aqueles lugares de foro privilegiado, o pessoal sendo diferente da gente. Sendo que a Constituição tem que tratar todo mundo igual, mas os caras que foram privilegiados, etc. Nascem mais ou menos nessa época. O Brasil se fecha com o neomercantilismo dele. Depois anota o kenisenismo. Todo mundo do mundo começou a adotar essas políticas. E você tem ali, depois de 1947 até 50, 60, 70 e 80 também, seguindo até bastante desses pontos. O pessoal adotando ideias kenisenistas puras ali. Neomercantilistas também, né? Porque algumas dessas se encaixam até com o neokenisenismo, né? Mas você tem elas sendo políticas realmente estatais. E ali você tem algumas universidades que já existiam, sendo expandidas e algumas sendo criadas, né? Basicamente nesse período. Enquanto também existia ali a substituição de importações do Brasil, certo? Então são vários pontos que a gente tem que levar em consideração, cara. O Brasil tem esse histórico. Não é de hoje. Ele é assim. E, na verdade, eu acho que isso pode trazer sim benefícios para a população. Por exemplo, eu sou pobre, certo? Eu, por exemplo, tive que fazer e começar, na verdade, não terminei, né? Mas eu estou fazendo uma universidade pública. Não, diferente do que talvez alguma pessoa mais radical aí da direita pode estar pensando. Eu não repeti nenhuma vez, certo? Não tenho problema. Faço minhas coisas, certo? Estou procurando trabalho nesses últimos tempos também. Mas eu dei uma empreitada aqui no YouTube. Principalmente com o coronavírus. Comecei aqui o canal no YouTube. Está meio complicado para achar os empregos, tal, etc. Mas eu estou tentando. E outra coisa que está acontecendo também, para a gente parar para pensar, é que existem muitas pessoas que conseguiram sair da faculdade com um histórico bem triste, né? Então, etc. Mas avançando para o mercado de trabalho. O que ajuda bastante a população, né? Queira ou não não. Talvez aí alguma pessoa pode trazer a discussão. Ah, mas isso não é legal. Porque, por exemplo, a pessoa que vai ali pescar o peixe e tem que continuar pescando o peixe. Porque é assim que a economia tem que ser gerida. Então, esse negócio é um pouco mais complicado. Eu vou ser humilde aqui. É uma discussão um pouco mais complicada. Vejo bastante anarcapitalistas falando sobre isso. Que, na verdade, deveria continuar. Por isso que eles também colocam essas políticas de realmente deixar as coisas acontecerem. Lás de fé, lás de passe. Mas é um negócio bem complicado. Eu acho que as pessoas, se uma quer ser diferente da outra e tiver meios para isso, também é muito bom. Então, sei lá, cara. Eu não tenho condição para pagar uma faculdade particular. Preciso de uma universidade pública. E tenho vontade de fazer alguma coisa. Então, vou fazer. Ah, mas você pode também estudar por vontade própria, né? Ser um autônomo. É, mas também você tem que saber que o Brasil, em muitos dos pontos, ele é muito dessa. Você tem que ter um diploma. Tanto que eu não estou conseguindo muitos dos estágios. Por causa que eu, por exemplo, demorei muito para começar a procurar Excel, né? E também pacote Office. Estou aprendendo meio que agora, entende? Não que eu não saiba usar bastante coisa. Eu sei. Sei usar o Excel. Acho que consigo até passar para um intermediário ali de boa. E sei algumas coisas avançado. Mas, cara, eu não tenho um negócio. Eu tenho que fazer o negócio todo para ganhar a certificação. Senão, não vale para mim entrar, entendeu? Várias empresas não aceitam isso. Você fala, ah, você simplesmente tem. Mas cadê o seu certificado? Você tem que ter o certificado. Eu sei fazer os negócios. Inclusive, tenho vontade de fazer VBA e PowerBA. Mas é um negócio bem complicado, cara. Eu preciso ter tudo legal. Eu não sei se está tudo completo mesmo. De repente, vai que eu tenho alguma outra coisa no básico. De repente, eu tenho que revisar. Faz um pouco de tempo, assim, que eu não vejo. E você tem que ficar se exercitando. São bastante fórmulas. São bastante métodos. São bastante barras de pesquisa. Inserir, você tem bastante coisa. E outras opções, né? Você tem vários jeitos de mexer no PowerBA. Certo? A gente está discutindo várias coisas aqui, cara. Mas, realmente, como eu disse para você. Vai vendo aí tranquilamente. Vai vendo o que você pode tirar. De repente, se você quiser falar alguma coisa, a gente fala. Mas é isso. Vamos continuar. Ó, e só lembrando, cara. Não sou a favor de cortes. Mas, se a pessoa quiser fazer alguns cortes. Cara, faz esse corte em lugares um pouco mais específicos. Corta o fundão eleitoral. Corta também outros problemas que dão regaleios para os políticos que têm super salários. Corta esses caras. E, de repente, se tiver algum cargo público que não é tão eficiente, não tem alguma coisa. Também corta, entendeu? Então, acho que ali tem que começar os cortes. Em ministérios, essas coisas. Então, por exemplo, o Bolsonaro fez isso. Interessante. Bacana. Mas, aí, você cortar bolsa, mano. Bolsa que pode... Os caras estão estudando doença, por exemplo. E isso é complicado. Por exemplo, na minha área também, tem que ter bolsas, às vezes. Na verdade, o meu é até bem tranquilo. Ele tem meio que entre aspas. Mas, o pessoal aí que é santo dessas áreas, precisa muito mais do que a gente. Mas, por exemplo, se você sabe, o comércio exterior brasileiro, ele gera muitos resultados, tal, etc. Mas, ele não é grande. Ele está longe de ser grande. Entende? Então, muito do percentual que a gente tem aqui é complicado. A gente tem o Cisco Max, a gente tem o Cisco 7. Esses dois métodos aí, eles melhoraram, acho que de 2019 para cá. Mas, eles continuam sendo complicados. A gente tem também um regime aduaneiro. A gente tem outras normas aduaneiras. Mas, a gente não tem lá um regulamento aduaneiro que seja realmente legal, entendeu? Que tenha lá corpo para fazer as coisas acontecerem. E outra coisa que tem, cara, o pior de tudo, burocracia, cara. Então, a burocracia que, de repente, deveria também ser focada, que é, por exemplo, os impostos. Os impostos deveriam ser revistos. Isso é uma coisa bem bacana, que eu acho legal. Agora, também, a parte também de aduana, o pessoal demora muito para fazer as coisas, cara. E, dentro dessas certificações, por exemplo, uma licença de importação, que você tem a automática, a não automática, que não necessita, elas demoram tanto, 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 tanto tempo que não é legal. Depende de um país de primeiro mundo, deixa 5. Às vezes, até menos do que isso. Mas, o normal, ali, é 35. O Brasil demora 7, 8, 9, 10. Tem, ali, no caso de algumas licenças que são determinadas, que você vai até 21 dias, cara. 21 dias, com mais de uma inspeção. Então, são vários pontos que a gente pode pensar, sim, cara. Que pode estar mais centrado. Ó, cara, aquele cara do pessoal ali, que é mais liberal, ele tem solução para esse método aqui. Ah, eu concordo, cara. Acho que a gente deveria ter menos isso daqui. Ah, aquele cara ali está falando um pouco mais sobre algumas coisas sociais. Vamos ouvir o cara? Certo. Você tem que ouvir as coisas. Depende de você montar até uma opinião. E, talvez, você ache uma outra opinião para alguma coisa. Você una o útil com o agradável. Então, isso é possível também. Vamos lá. Começar a acontecer o seguinte, a realidade objetiva, né? A realidade que ninguém discute sobre, que seria o empilhamento de corpos, que todo mundo chega e vê e olha ali o que está acontecendo. Aí, ah, não sei o que aconteceu. Morreu porque morreu. Faleceu porque faleceu. Porque daí seria a política interferindo na testagem científica. Porque para ter esses testes, precisa de dinheiro. Precisa de verba. Então, de fato, a política interfere na ciência. Só que se interfere na ciência, interfere na testagem para descobrir as causas das coisas. A gente tem essas políticas, elas dependem muito do governo. E tem que ser continuado, certo? Mas, assim, tem países que possuem um arsenal um pouco mais ali do privado. E isso daí poderia ser pensado, talvez, no futuro. Sim, mas o Brasil está longe e principalmente numa época de coronavírus. Então, né? Temos que dar bastante aval aí para o cara, que ele está certo aí na posição dele. Ah, então poderia interferir muito. Ah, só que daí o que seria o resultado? O resultado é... Ah, ali, ó. O que são esses caminhões todos que nem os que estão vindo na Itália? Né? O que são esses caminhões todos vindo para cá? Ah, não, só estão levando um monte de gente que vieram a falecer. Por quê? A gente não sabe. A Fiocruz não produz nenhum teste. A gente não sabe o que está acontecendo. Estão morreram porque morreram. Né? Morreram porque morreram. Essa é a realidade objetiva. É, eu. Eu, o Olavo de Carvalho. É, vamos discutir a filosofia. A filosofia do que está acontecendo. A filosofia do que está acontecendo. Para, cara. Pensa um pouco. Tu quer xingar todo mundo de adultinho, de não sei o quê. Mas tu é o líder de seita. É só tu que está certo no mundo inteiro. Não é interessante isso? Só tu que está certo. Só tu. É. Todo mundo está errado. Esse problema de bolha é muito complicado, cara. É muito complicado mesmo. Eu sempre bato nessa tecla porque, por exemplo, o Olavo tem a seita dele. Por exemplo, você tem outras seitas, cara. Por exemplo, eu assisto o Saia da Matrix, que é um canal comunista. Lá eu vejo bastante das discussões dos caras. E eu vejo que, às vezes, ele coloca alguma coisa assim e paga assim. Nossa, consegui refutar o negócio aqui. Tá, cara. Mas você está dentro de uma bolha. Então, fica muito fácil você conseguir refutar. Essas bolhas, elas acabam criando isso. Então, às vezes, você vê lá. Ah, o fulano de tal mitou. Quando é o caso da direita. E quando é o caso da esquerda, você tem lá. Ah, o cara, ele lacrou, né? No caso. Mas é engraçado porque você vai olhando ali para os cantos e o pessoal fala tanto em filosofia, fala tanto em sociologia, fala tanto em política, em economia, comércio exterior, negócios internacionais e também outros tantos setores como, sei lá, justiça, por exemplo, da parte do direito. E ali o pessoal simplesmente pega métodos e usam eles para refutar outros métodos. Então, por exemplo, é a mesma coisa se eu pegar, por exemplo, uma água e um vinho. Aí eu falo assim, nossa, cara, os dois têm compostos iguais. Seria o H2O. Tá, beleza. Só que o cara fala assim, não, esse negócio aqui é diferente. Certo. Só que aí o cara aponta assim, não, esse daqui é diferente. E aponta os métodos dele e aí se sente como se tivesse refutado. E o outro também fala lá, não, mas esse daqui tem H2O e tal. E aí, para o lado dele, ele também é dito como se tivesse refutado. Então, parece que as coisas são meio assim, né? Você tem alguma coisa que está certa, talvez de algum lado, né? Obviamente que nem todo mundo está certo em todos os pontos, né? Inclusive, eu acho que, por minhas posições, eu acho que a esquerda tem muitos pontos que estão bastante errados. Eu acho que a direita e o centro acertam bastante em muitos dos pontos. Mas, a esquerda, eu simplesmente, né? Mas, é claro, talvez esse preconceito seja quebrado. Principalmente se vocês forem passando bastante coisa aí para mim. Como eu disse, eu não lembro se eu disse para vocês. Estou lendo o Capital, né? E tenho vontade de ler o Manifesto Comunista e outros pontos. Relê, Rosa Luxemburgo e outros tantos aí, né? Principalmente Stalin e Lenin. Seria bem interessante ler mais coisas a respeito, né? Assim como Mao Tse-Tung. Então, é isso, cara. É basicamente isso. Vamos continuar. Todo mundo está errado. Todo mundo. Os caras que estudam estatística. Pessoal da epidemiologia que passa 10 anos para falar só sobre esse assunto. Mas, não. O cara que estuda a história, a política do mundo inteiro. Além disso, entende de física, né? Afinal de contas, fala do experimento de Mixon-Mogley. Fala de biologia. É um cara com conhecimento, assim, sobre tudo e todos. Quer dizer, nem que se tu tivesse vivido 700 anos, tu teria a capacidade de ter a percepção completa da realidade. E ao invés de ir com essas pessoas que passam a vida inteira para estudar essa, esse pedacinho da realidade, esse pedacinho, e são especialistas nesse pedacinho, não. Tu prefere dizer, não, eu que não estudei nada. É eu que fico estudando aqui filosofia. Ah, eu sei. Os caras que passaram a vida inteira estudando aquela única coisinha, né? É tu que polariza isso. Esses aspectos, eles são distintos, mas não são separáveis, gente. Você saber fazer uma distinção, não quer dizer que as duas lados da distinção sejam coisas efetivamente separadas. Por exemplo, você fala assim, camelo e filhote. Ah, lá vem esse exemplo idiota. Vamos conseguir aqui. Quem vem dizendo que não existe aqui um aspecto puramente médico-científico e estão politizando, isso aí tu prova que é um analfabeto. Olha aí, tudo é analfabeto. É óbvio que existe um aspecto político. Se tu for medir a quantidade de casos isolados, num país com isolamento e num país sem isolamento, num país como a Coreia do Sul ou num outro país, por exemplo, na Coreia do Sul que todo mundo está na rua usando máscara, todo mundo que eles testam na rua. Eles têm stands onde as pessoas vão se testar. É óbvio que as atitudes políticas vão interferir nas medidas. É óbvio que as duas coisas estão correlacionadas. Tu não pode usar esse argumento para dizer para as pessoas que a ciência está errada por causa disso. Não é a ciência que está errada. A ciência está medindo os fatos que acontecem. E se os fatos forem diferentes, as medidas vão ser diferentes. É difícil de entender isso. É isso? O Brasil está repleto de pessoas que se fazem de superiores. Ah, tu é uma pessoa ilibada, né? Está cheio de pessoas, exceto eu. Todo mundo, todo mundo, está cheio de pessoas. Eu não. 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 O que é isso?